Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Chegou aí a antena corta-pipa de três estágios pra guidom Ela tem uma ponta diferenciada aqui pra cortar a linha da pipa, pra não deixar pegar no pescoço Ela tem três estágios, tá? Fechada ela tem aí cerca de 22 centímetros Aberta, tem quase um metro, tá? É uma antena legal, fácil de colocar Nossa loja fica na Rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-998-067042 Ela vai em qualquer bitola de guidom, né? Não importa qual que é o teu guidom aí Dá pra colocar Quem quiser saber mais, pode vir direto na loja aí Fica na Rua Pamplona 932 Vou chamar no WhatsApp, beleza? Valeu galera!